Você deve se perguntar, por que tanto se questiona hoje em dia o consumo de carne? Pois hoje nós vamos explicar um pouco dessa história, de onde vem esse questionamento. Esqueça a carne podre, esqueça a carne adulterada, esqueça até mesmo o pus, ou se tem ou não papelão. Nós vamos falar da carne carne, aquela que você e os seus familiares compram nos açougues, nos mercados de todo o Brasil. Câncer, AVC, problemas cardíacos, são três dos principais motivos de morte, tanto no Brasil, quanto no mundo inteiro. E você sabia que quanto maior o consumo de carne e produtos de origem animal, maior o risco, maior a incidência de você desenvolver esses três tipos de males que assolam a nossa população? Pois é, são inúmeros os estudos que demonstram isso. Por isso, a própria Organização Mundial de Saúde concluiu, após uma revisão de vários estudos, que o consumo de processados... Processados? Quem são os processados? O presuntinho, a mortadela, o salame, o bacon, foram classificados no grupo 1 de produtos que podem desenvolver câncer. No mesmo grupo que o cigarro, ou seja, o tabaco, e do amianto. Imagine você, mas não pense você, que foram apenas os embutidos. A picanha, a maminha, a alcatra também entraram nisso e foram considerados como provavelmente cancerígenos. Ou seja, estamos falando de um produto que pode sim levar você a desenvolver câncer. Mas você pensa que a indústria da carne ficou quieta? De jeito nenhum. O Instituto Americano da Carne, isso mesmo, o Instituto Americano da Carne, refutou tal conclusão da OMS. É claro, eu imagino que eles queiram que você continue fazendo o seu churrasco feliz da vida com sua família, não é mesmo? O consumo de carnes aumenta o risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares. O próprio presidente da instituição, o professor Kim Williams, concluiu Existem dois tipos de cardiologistas, os veganos e aqueles que não leram as evidências. Mas esses estudos não são recentes. Em um dos maiores estudos conhecidos sobre alimentação, já concluiu, décadas atrás, a bombástica relação entre a alimentação, baseada em produtos de origem animal, e o desenvolvimento de vários problemas de saúde. Esse estudo, conhecido como Estudo da China, é reconhecidamente um dos maiores estudos relacionados ao tema. Colesterol alto, obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta, fazem parte desse cardápio extenso de problemas que o consumo de carnes e produtos de origem animal trazem para você diariamente. Se o seu problema com a carne era carne podre, era adulteração, era carne vencida, ou até mesmo se tem ou não papelão, esqueça. A carne tem todos esses problemas independente da ação humana ou não. Então, tenho certeza que você está vendo aquele churrasquinho de final de semana de uma outra forma. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acompanhe no Facebook e no Instagram o Momento Veg. Até o próximo!